O novo quadro se inicia aqui no nosso canal, e ele se chama De Lado com os Props. Nada melhor do que começar com um convidado mais que especial. Estão preparados para quem vem hoje? Pode entrar, Vitor Brubati! Aê! Ai, que massa! A plateia tá aplaudindo aqui. Bom, gente, eu sou a Bia. Eu sou o Vitor. E nós somos os publicitários da S.A. Hoje a gente tem um convidado mais que especial. Além de ser professor, coordenador do curso de publicidade daqui da USC, ele é empresário, marido e pai. E também coordenador da Agência Experimental G15. Bom, Vitor, seja bem-vindo. Pode se apresentar, porque com certeza a gente esqueceu alguma coisa, né? Então pode falar aí de você. Claro, vocês me apresentaram bem já. A Bia já falou bastante, um pouco da minha história. Mas é isso, eu sou formado em publicidade. Fiz o mestrado em comunicação, estou terminando o doutorado em comunicação também. Trabalho há algum tempo já em agência, praticamente quase 20 anos já atuando em agência. E também... Não tem um defeito. Tem? Não, tem sim. E desde 2007 como professor. Bom, então a gente vai começar falando um pouco sobre a redação publicitária. E como ela funciona e onde ela entra no processo criativo. Bom, eu sou bem suspeito por falar da redação publicitária, eu sou apaixonado pela área. E ela entra com o processo de construir conceito e transmitir esse conceito por meio do texto. Aliado à arte, ao visual, à imagem que vai compor, a redação ajuda a conduzir o tema, a conduzir o assunto, a conduzir a mensagem que a gente precisa levar para esse público. Então ela tem um papel importante em conseguir transmitir a ideia do anunciante e fazer isso de forma também que as pessoas se interessem, gostem daquilo que elas estão encontrando. E a redação também está relacionada com o marketing? Com certeza, porque aquilo que o marketing pensou, analisou e definiu como estratégia precisa ser traduzido em um texto, em uma forma que possa levar isso de uma maneira criativa, descontraída por esse público. Então a redação tem esse papel de conduzir essa leitura, conduzir essa informação para o público. E o redator participa até o final do fechamento da campanha da divulgação? Com certeza, porque assim como os outros setores, é preciso acompanhar, corrigir eventuais desvios ou alterar o curso da campanha. E o redator precisa acompanhar para que possa conduzir também, não só antes, mas durante toda a realização da campanha até o seu fechamento. E como funciona a técnica de redação publicitária? Nós temos várias técnicas provenientes de algumas áreas do conhecimento, mesmo da filosofia e da linguística, que vão compor aquilo que o redator publicitário pode trabalhar. Nós chamamos que talvez a principal, ou uma das mais conhecidas, é o esquema aristotélico, que vem lá de Aristóteles, na construção da narrativa, do discurso persuasivo, onde nós podemos utilizar, eventualmente, em alguns momentos, ela na construção do texto publicitário. Mas existem outras que vão sendo utilizadas, até aquilo que a gente vê lá no colegial, no ensino médio, nas figuras de linguagem, são recursos utilizados dentro da publicidade, dentro do texto publicitário, e especialmente na publicidade brasileira, que nós temos algumas técnicas que se sobressaem. A rede semântica é uma delas, que está bastante utilizada, e isso é peculiar de algumas línguas e alguns tipos de condução da publicidade. O Brasil se destaca bastante por utilizar algumas técnicas de redação publicitária dentro do seu processo criativo. E quais são os elementos essenciais para a produção de uma boa redação? Ele precisa trabalhar aspectos como um texto criativo, trabalhar uma linguagem bastante adequada, tanto ao anunciante como também ao público que vai consumir, e, principalmente, identificar o perfil do texto e qual ou quais técnicas que devem ser utilizadas naquele texto para poder ficar um texto alinhado, coerente e interessante junto a esse público. Então, a gente não tem uma regra de ter que usar essa técnica ou ter que usar uma outra. Eu tenho que saber utilizar as técnicas necessárias para aquele momento, para aquele assunto, para aquele tema que a gente vai lidar. E você acha que é um trabalho mais solitário ou você também pode trabalhar em equipe? Sempre em equipe. O redator, normalmente, trabalha em algumas estruturas junto com o diretor de arte, formando a dupla de criação. A dupla de criação trabalha muito em conjunto e é importante, é um trabalho extremamente essencial para que a imagem possa representar o texto e o texto possa dialogar com a imagem. Então, é um trabalho bastante importante e é fundamental que tenha essa troca. Então, texto e imagem precisam conversar. Em algumas estruturas, a gente já não tem essa classificação de diretor de arte e redator. Tem o papel do criativo, profissional de criação, que, eventualmente, trabalha com o texto e, eventualmente, ele pode trabalhar com a imagem. Ainda assim, é um trabalho em grupo. Difícilmente, ele vai lidar do começo ao fim sozinho. Bom, e o outro assunto que a gente gostaria de abordar com você é o comportamento do consumidor e por que isso é importante para uma campanha? Bom, o comportamento do consumidor, ele dialoga muito com o marketing, com as estratégias e estudos que o marketing faz, mas também, dentro do processo, ele trabalha com a estratégia criativa, o planejamento da comunicação e a ação que a empresa quer desenvolver. Então, é importante a gente pensar e a gente trabalhar com o comportamento do consumidor, porque eu preciso entender quem é esse indivíduo, como que ele se interessa, busca, que tipo de informação ele quer para que eu possa oferecer essa informação para ele. É algo que muda constantemente, então as pessoas mudam, os perfis de consumidor mudam constantemente e eu preciso estar sempre adequado, alinhado a essa nova realidade. A cada geração que surge é um novo consumidor, a cada novo consumidor é uma nova forma de dialogar com ele. Então, eu preciso estudar esse consumidor e entender alguns aspectos que são inerentes a ele que vão impactar ou que vão influenciar a comunicação que eu vou desenvolver. E qual que é a definição de comportamento do consumidor? Então, a gente trabalha com o estudo do consumidor para identificar fatores internos a ele e fatores externos a ele que possam influenciar, que possam auxiliar no diálogo entre a empresa e esse consumidor. Para que a gente possa atender as necessidades desse consumidor de uma forma mais satisfatória. Então, olhar para esse consumidor, ver o que ele precisa, qual é a necessidade que ele tem para verificar como aquilo que a gente faz pode atender essa necessidade. Quais elementos são utilizados para compreender esse processo? É um processo bastante amplo e complexo. Então, a gente trabalha desde o processo de pesquisa com esse consumidor, preciso levantar informação com ele, preciso coletar dados a respeito dele para analisar os fatores que compõem o comportamento dele. É bem verdade que a gente tem um conglomerado de comportamentos, de fatores internos ao consumidor, como motivação, personalidade, entre outros aspectos, que precisam ser estudados bastante a fundo. Então, é um ponto bem importante dentro desse processo de entender o consumidor, de observar como explicar e como dialogar com esse consumidor. E tudo isso é se dado para entender a tomada de decisão ou não do consumidor? Sim. O consumidor pode desenvolver alguns caminhos para realizar a sua decisão, para ver o momento da decisão, o formato em que essa decisão vai acontecer. E como são produtos muito diferentes, tem produtos que exigem uma tomada de decisão longa, com muita coleta de informação, com comparação, análise para que ele possa chegar no resultado. E outros produtos não, são mais com riqueza. Outros lá no supermercado eu escolho em poucos momentos. Então, o processo de tomada de decisão é bastante complexo. E as empresas precisam se organizar, estruturar e estudar esse consumidor para dialogar com ele e ver como que a tomada de decisão ocorre e como que o produto dela se relaciona com essa tomada de decisão. A pesquisa de mercado é a ferramenta mais importante para entender o consumidor ou não? Sem sombra de dúvidas. Falar com esse consumidor é o melhor caminho para entendê-lo. A gente tem vários estudos, tem uma bibliografia extensa em relação a isso, inclusive vários autores brasileiros de destaque dentro dessa área que ajudam e muito no processo de compreensão do consumidor. Mas ele muda. A sociedade é dinâmica, o consumidor é dinâmico, o comportamento dele muda. Se olharmos para nós mesmos, como nós nos comportamos hoje, é diferente de como a gente se comportava 5, 10 anos atrás. Então, como ele muda, eu não tenho como ter uma informação estática, definitiva em relação a ele. Eu preciso constantemente estudar e observar como que ele está agindo, qual é o pensamento dele naquele momento em relação àquilo que me interessa. E o que realmente influencia na tomada de decisão final do consumidor? São vários fatores, especialmente os fatores internos, onde vão entender o que motiva ele, o que faz ele se interessar por um produto e não por outro, e elementos que compõem esse fator situacional, que é o momento que a sociedade está vivendo, o momento que ele está vivendo no ambiente familiar, no ambiente de trabalho. Então, nós sempre falamos que é um conjunto, um conglomerado de fatores que levam à decisão. E por isso é importante a gente conseguir analisar tanto internamente o consumidor, mas também externamente o que ocorre com ele. Bom, gente, é muito interessante entender esses detalhes da publicidade e ver como elas nos influenciam a todo momento. Foi um prazer ter o Vítor aqui com a gente. Realmente foi muito bom ter você aqui, porque você esclareceu muitas dúvidas, acredito que tanto nossas como do pessoal aí de casa. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Quer falar alguma coisa? Claro, quero agradecer a Bi, o Cássio e toda a equipe do Publicitários S.A. Um projeto que me enche de orgulho, muito legal. Gosto muito, estou muito feliz por aquele que ocorra. Vida longa ao Publicitários S.A., porque ele é muito legal, muito bacana. Adorei a ideia do quadro. Espero que todos os outros próprios possam vir, possam dialogar. Acho que vai ser muito bacana isso. E parabéns. Ai, obrigada. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seus joinhas. Vai, Vitor, me ajuda. Comenta aqui no canal, ativa o sininho. Dá aquele comentário, compartilha, posta no Facebook, no Instagram, no Twitter. Até no Orkut, se tiver ainda. Opa, não tem. É isso aí, galera. Obrigada. E vem para a PT. A gente aprendeu aquecimentos vocais com Daniela Buquembuzo. E a gente até mandou um recado para ela no vídeo anterior, mas eu vou mandar nesse de novo. É para você, Dani. Aí a gente começou. Prá, crá, prá. Prá, trá, crá. Pré, tré, cré. Prí, trí, crí. Você colocou? Que chique. Amei. Esse pedaço de queijo. Gratidão. 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 Ai, a gente tem uma dúvida. Como se pronuncia maz? Maz. Caraca! Dani, essa também é para você. Maz. Maz. Bom, gente. Eu não tenho nem palavras. Eu estou tremendo aqui. Que mentira. Não, mas o dia que for a Nirávi, Daniela ou Vanessa... Ah, ela sim. Não, ei. Eu vou lá. Não, não. Não desmerecendo. Não, mas o dia que for a Nirávi, Daniela ou Vanessa... Não, mas o dia que for a Nirávi, Daniela ou Vanessa... Não, mas o dia que for a Nirávi, Daniela ou Vanessa... Não, mas o dia que for a Nirávi... Não, mas o dia que for a Nirávi... Obrigado.